Olá, boa noite. Vamos falar rapidinho, não vai ser rápido não, porque não tem como ser rápido, tem muita coisa para falar aqui sobre o empréstimo, inclusive já está circulando aí um vídeo do Lula, do presidente, né, falando que o empréstimo só vai estar liberado em setembro, no seu total em setembro. Eu vou falar sobre esse assunto, tá? Sobre essa liberação em setembro, se é isso mesmo, se não é. Pessoal, calma aí que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo em relação a este empréstimo que está empacando. E na verdade, se acredita, não é exatamente como eles estão divulgando. Pelo que eu estou vendo, não é essa facilidade toda, pessoal, não está sendo não, viu? Muita gente aí está tentando entrar em contato com os bancos, os bancos ainda não se credenciaram. só um, na verdade, está credenciado, o Banco do Nordeste, como eu já avisei. O Banco do Nordeste já está credenciado. Porém, o Banco do Nordeste também tem os seus critérios internos. Tá, pessoal? Então, os bancos, pessoal, tem cada um ter a sua maneira de análise de crédito, os critérios para emprestar dinheiro. O governo não muda isso. Certo? O governo pode o quê? Criar como criou o Fundo Garantidor de Operações, como foi criado, para tentar facilitar. Mas aí vai depender de cada banco. Por isso que é bom ter muitos bancos aí credenciados. Quanto mais banco, melhor. Porque se você não conseguir nenhum, você procura o outro. Não consigo nesse, procura o outro. Até chegar em um banco que venha liberar esse crédito para você. E o que está acontecendo com o Banco do Nordeste, pelo que eu já vi algumas pessoas comentarem, é que está difícil, que não é tão fácil, que eles estão querendo aí quem já tem conta, prioridade para quem já tem conta no banco, para quem já tomou aquele crédito amigo, que eu falei a vocês do crédito amigo, que tem relação, olha só, o Banco do Nordeste, tem relação crédito amigo com o crédito, com o Acredita, pessoal. Eu falei isso, inclusive fui até taxado aqui como burro, que eu não sabia que não tem nada a ver crédito amigo com o Acredita. Não tem a ver para o governo, mas para o Banco do Nordeste tem a ver sim, certo? E eles vão trabalhar nesta operação de crédito amigo, porém, com os modos aí do Acredita. Eu falei isso, e aí está sendo provado que é assim mesmo. Inclusive no Ceará, quem assistiu a cerimônia de lançamento, viu lá as 100 pessoas que assinaram o contrato, foi o 100 primeiro contrato do Acredita, mas que na verdade era o crédito amigo do Banco do Nordeste, que fizeram uma parceria, governo e Banco do Nordeste. Então o primeiro banco é esse, a gente esperava até da Caixa logo, Banco do Brasil, não. Primeiro banco do Nordeste, por enquanto, só Banco do Nordeste, por enquanto. Não quer dizer que não vai ter outros bancos, vai ter sim. Com certeza a Caixa vai se credenciar, Banco do Brasil e mais outros bancos e outras financeiras também, com certeza vão entrar aí nesta crédita. Certo? O presidente fala, pessoal, inclusive, eu vou passar para você, deixar o vídeo já já, para vocês ouvirem o que o presidente Lula fala, ainda uma entrevista em Feira de Santana aqui na Bahia, na Bahia, se o pé é exatamente. Pessoal, acompanha o nosso vídeo até o final, se inscreve no canal, quem não é inscrito no canal, ativa o sininho, dá o joinha, aquele like, pessoal, por favor, ajuda o nosso canal, somos enganjados naquela meta dos 500 mil inscritos. Pessoal, não custa nada se inscrever no canal, não paga nada, clica aqui na barrinha vermelha e inscreve-se aqui abaixo do vídeo. Só faz isso e mais nada. Valeu, muito obrigado. Eu quero até botar esse vídeo, deixa eu me afastar aqui, que eu vou deixar aqui do ladinho para vocês escutarem o vídeo do presidente Lula, entrevista, escute aí, eu volto já para te falar sobre isso aí. Nós já anunciamos esse programa chamado Acredita, mas ele só vai ser concluído em setembro, porque são várias entidades, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNBS, Ministério da Fazenda, Ministério da Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente. Então, como o SEBRAE, como tem muito ministério envolvido, leva um tempo para a gente poder saber o que cada um vai fazer. O presidente fala que esse empréstimo, ou acredita, o programa Acredita, o programa Acredita, só vai estar pronto no seu total lá para setembro. O que é o seu total? Pessoal, o Acredita, ele tem os seus modos, tem o primeiro passo, que é o destinado a vocês. Então, ele é dividido, pessoal, em partes. Então, tem o Acredita Primeiro Passo, que é o destinado a Bolsa Família e quem é do Cadastro Único. Tem outros que é, outros aqui, deixa eu ver aqui quais são, para vocês entenderem. O Acredita para o Cadastro Único, que é o primeiro passo. Apoio a microempreendedores individuais, para MEI e tudo mais. Mercado Imobiliário e o Eco Invest Brasil. Então, são esses aí, certo? Que o governo diz que vai estar pronto tudo lá para setembro. Porque depende disso, depende daquilo. Então, o seu total, o total aí, todo o programa, só vai estar pronto mesmo lá para setembro. Mas não quer dizer que não começou. Já começou sim. Já começou o primeiro passo, que é o de vocês, que é o do Bolsa Família e o Cadastro Único. Já está, sim, começando aí com o Banco do Nordeste. E daqui para frente, vai haver outros bancos que vão aparecer. Não sei quando, mas em breve, vocês vão ver aí. Ah, Caixa Econômica. Ah, Banco do Brasil. Ah, não sei o que. Então, vai aparecer outros bancos que estão se credenciando, se organizando para operar esse crédito. Então, já começou sim. Começou, inclusive, o lançamento lá no Ceará e tudo mais. E o Banco do Nordeste já está aí, saindo na frente. Só que o Banco do Nordeste, pessoal, não está sendo fácil. O pessoal está reclamando, falando mais de volta. Não é fácil, não. Tentei e não consegui. Tentei e disse que eu tinha que ter conta, tinha que ter tomado um crédito. Aí eu vou fazer lá um cadastro, não sei o que, aguardar para ser analisado, aquela coisa toda. Então, haverá uma análise, pessoal. Não é, chegou lá, papu, eu quero tanto, toma aqui, meu projeto é esse, PPP, e você vai ter o direito. Não está sendo assim. Pelo menos no Banco do Nordeste não está sendo assim. Tá, pessoal? Então, não sei os outros bancos, quando estiver aí já operando a Caixa. Eu acredito que a Caixa deva facilitar. Eu acredito que a Caixa deva liberar para todos. Eu acredito que é o nome do programa, é Acredita. Então, vamos acreditar que o Acredita vai dar certo. Não é possível. O governo falou, 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 e não é nada disso. Olha a propaganda enganosa, tomara que não seja. Certo, pessoal? Então, está aí circulando esse vídeo, dizendo que só em setembro e não sei o que, e Pereirei, Caixa de Fósseis, não é exatamente isso. É para finalizar todo o programa, porque há as etapas, então, todas as etapas para estarem prontos, lá para setembro. Mas já está sendo operado, já está aí com o Banco do Nordeste. Vai aparecer em breve, eu acredito que esse mês ainda, até o final do mês deve aparecer em mais alguns bancos credenciados. E cada um tem os seus critérios de liberação, de análise, de crédito. Infelizmente, não é fácil assim como estavam falando. Esse conto de fadas aí não é exatamente isso. E o valor, pessoal, exatamente. O valor é, como eu falei, de R$ 21 mil abaixo. Dificilmente alguém aí do Bolsa Família e Carinho conseguirá esse R$ 21 mil. Dificilmente. Vai ser bem abaixo, certo? Então, o valor médio, como o ministro já falou, R$ 6 mil. Agora, por que bota R$ 21 mil? Se o valor médio vai ser em média de R$ 6 mil? Botava logo, fixava um valor logo. Não, R$ 7 mil, R$ 8 mil, R$ 9 mil. Pronto. Não, aí bota R$ 21 mil para chamar a atenção para o R$ 21 mil. Aí eu quero ver quantos vão conseguir esse R$ 21 mil. Eu só quero é ver. Eu gostaria até que vocês comentassem aí se vocês já tentaram entrar em contato com o Banco do Nordeste. Eu deixei até um contato em outros vídeos aí para tentar. Porque o Banco do Nordeste você faz um cadastro. Pode fazer até online, viu, pessoal? Faz um cadastro no Banco do Nordeste. Eu vou deixar aqui pelo Crede Amigo para ver se vocês conseguem mesmo esse crédito, tá? Eu vou deixar de novo aqui o contato do Banco do Nordeste. Porque só umas duas ou três pessoas entraram em contato comigo aí e falaram Ah, Marivaldo, não é assim não. Não é difícil, não é fácil não. Inclusive lá no Ceará, uma pessoa do Ceará ontem, ontem, comentou lá no canal Marivaldo, eu sou do Ceará. Entrei em contato com o Banco do Nordeste, mas disse que só vai liberar para outras cidades do Ceará. Lá para o dia 17 de julho. Mas já está liberando para Fortaleza. Eu digo, poxa, e o resto do Brasil? E as outras cidades? Então a coisa está meio confusa. O negócio está meio ainda atrapalhado isso aí, certo? E o pior é que não entra ninguém para dar aí umas informações concretas. A gente fica naquela, pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E nada deles mesmos passarem a real situação. Tá sim. Tá sim o crédito. Nada definido ainda. Certo, pessoal? Mas está saindo aos pouquinhos. Que não era para ser assim. Era para ser lançado e já começava a valer. Mas aqui no Brasil, benefício para a classe mais baixa, não sei o que. Aquela conversa. E está simples. Então, qualquer coisa aí eu volto passando mais informações. Comenta aí vocês se já tentaram aí pelo Banco do Nordeste alguma coisa. Mas está desse jeito aí que eu estou falando. O negócio não está sendo fácil como parecia ser. Não. Parecia ser fácil, mas parece que não é. Tomara que melhore as coisas aí. Que realmente libere para todos que queiram tomar o crédito. Todos que queiram tomar o crédito. Lembrando, primeiro passo que é o destinado a vocês. Os demais ainda estão sendo organizados. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Esse negócio de setembro é as outras modalidades. Porque o primeiro passo já está sendo lançado. O primeiro passo está sendo na frente. É o primeiro que estão lançando. Os demais estão organizando. Por isso ele disse que só em setembro, em setembro, para estar tudo finalizado. Entenderam, né? O joinha e o like e o gostei. Se inscrevam no canal. Nos ajudem. Eu agradeço. Comenta, comenta, comenta. Mas o comentário de vocês é muito importante mesmo.